Alguém vai se machucar, nega. Assiste essa não, assiste essa não, meu amor. Bate? Não. Ó aí, dá tá com saliê, só, é. Você quer brincar comigo, né, amor? Vamos lá, vamos brincar aqui, bora, bora. Brinca aí, com o pé na cabeça. Pô, filha da puta, começou a loucura aqui, hein. É isso aí, filha, é pra roubar a boca do balão, hein. Toma aí, o que eu estimula. Isso é mentira, velho. Agora o bagulho vai pesar, nega. Caralho, ela não para não, essa ninja não do caralho. Por isso, quando ela começa a bater, ela é foda, pô. Ela não para mais não, é doideira. Na cara, na cara, velho. Tá deixando ser a cara, hein. Pegou, nega, hein. Me pegou, pô. Isso é uma mentira do caralho, pô. Ó, moleque, capa.